Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Dois Pesos, Duas Medidas Por Judith M. C. Nauht No audacioso mundo dos negócios, Nick Sinclair é uma lenda. Presidente da Global Industries, Nick é um poderoso empresário em constante disputa com Filipe Hittwerff, presidente da empresa concorrente. Além disso, há algo que acirra ainda mais a relação dos dois, Filipe é seu padrasto. Lutando incessantemente para assumir a dianteira, Filipe vê a oportunidade perfeita quando a bela e inteligente Lauren Denner, uma parente distante, busca a sua ajuda para arrumar um emprego. Com as finanças da família passando por uma fase ruim, Lauren parte para uma nova vida em Detroit e se torna peça fundamental no plano de Filipe. Ela não só é contratada para ser secretária de Nick, como fica cada vez mais íntima dele. Para Nick, Lauren é apenas uma de suas conquistas, nada além de uma vítima para suas noites de prazer. No entanto, conforme Nick se envolve, vai descobrindo o quanto Lauren é diferente das outras mulheres. Em um jogo de poder, controle e desafios, Nick tenta resistir, enquanto, impotente, assiste a Lauren conquistar seu coração. E ele nem imagina que, por trás de toda a máscara de ingenuidade, ela esconde um segredo capaz de atingir suas feridas mais profundas e pôr sua confiança à prova. Publicado originalmente nos anos 1980 e relançado com capa nova, dois pesos, duas medidas combina a escrita impecável da autora best-seller do New York Times, Judith M. Senaugd, com uma trama envolvente de tirar o fôlego. Um romance contemporâneo arrebatador que fará você rir, chorar e se apaixonar. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Tchau!